Oi, bom dia! Olá, amor! Que saudade! Oi, Samy, que saudade! Ai, abraço virtual! Nossa, seu cabelo tá enorme! Tá lindo! E o teu cabelo tá muito bonito também! Nossa, como que você tá? Eu tô bem! Olha a Tsuki passando lá no fundo! E aí? Eu tô com muita saudade, além da saudade, né? Eu te liguei pra agradecer o presente que tu me mandou, que chegou agora! Ah, chegou! Sim, recebidos! Você já abriu ou não? Vai abrir comigo! Não, vou abrir agora! Então, é que eu tô numa fase meio skincare, né? Eu tô te mandando o protetor da Biore, a Corichi! Lembra que eu tinha te falado que meus pais foram pro Japão um tempo atrás, trouxeram o protetor? Então, agora tem no Brasil! Dá pra comprar online! Olha isso, experimenta! Desde que eu comecei a usar, eu fiquei muito fã, assim, de verdade! Porque ele espalha muito facinho na pele, ele absorve rapidinho, fica uma texturinha muito gostosa! Não fica pegajoso! É verdade, fica bem macio! É muito bom, nossa! O cheiro é muito bom! É muito bom! Eu passo até em casa! Porque a minha pele dá umas manchinhas... Olha, não sei se dá pra ver! Eu passo todo dia! Eu sou a louca do protetor! Eu mandei outra coisinha aí pra você, ó... Esse aqui é o Pore Pack! Que é o lançamento da Biore! Que é um adesivo de remoção de cravos! E eu não experimentei ainda! Eu mandei pra você pra gente experimentar juntos! Ai, vamos fazer sim! Bem blogueira! Vamos! Você tem algodão aí e água? Não, eu vou pegar, peraí, peraí! Pega lá! Porque eu tenho que molhar o nariz! Bom, vamos lá! A gente vai fazendo! Olha, aqui do lado já tem um negocinho pra abrir! Eu acho que o seu é um pouquinho diferente do meu! É preto, né, o seu? Sim! Eu acho que o seu é de carvão de bambu, se não me engano! Mãos limpas e secas! Sim! Retire o filme plástico! Ah! Aí, molha o nariz! Tem que molhar bem, porque é onde vai grudar! Seca a mão! Seca a mão! Tá, vou colar! Vou colar também! Vamos tirar todos esses cravinhos! Aí, agora, espera uns 10 a 15 minutinhos até ele ficar durinho pra tirar! Então aguarde! Olha que fofinho! Tá bom! Já tá durinho a sua pitinha? Já! Então vamos lá! Pode tirar das extremidades para o centro, aos poucos! Não puxa de uma vez! Saiu? Saiu bastante! Principalmente aqui, ó, do túnel do nariz! Nossa! Saiu bastante no meu credo! Credo que delícia! Uau! Nossa, Murilo! Você tava precisando mais do que eu mesmo! Gente, eu tô chocada! Caraca, Muri! Olha ali! Aqui fala, se ficar alguma coisa, pode tirar só com água! Nossa, gostoso! Deu uma limpada? Tô sentindo meus poros mais limpos! Sim, ficou bem macio o nariz! Pronto! Agora a pele tá pronta pra sua rotina de cuidados, Murilo! Pra começar o dia bem, né? E é isso, meu amor! Gostou? Não, mas agora eu tô com uma dúvida! Além disso, veio esse pacote aqui dentro! O que que é isso? É machá! Ai, machá! Obrigado! Já que a gente tá nessa onda de skin care, eu mandei um machá, um chazinho verde, antioxidante! Ai, nossa! Tu já tomou café? Não, eu tô morrendo de fome! Vamos fazer panqueca com machá! Ai, vai ficar verde! Sim! Vem pra cozinha! Me manda a receita pra mensagem! Tá bom! Então, estamos chegando aqui na cozinha agora, com o machá! Olha, eu já separei os ingredientes que você mandou na mensagem, mas você vai ter que me falar como é que faz! Nós vamos primeiro pegar, então, pega um bol grande e vamos misturar primeiro secos! Seco é farinha! Isso! Depois, duas colheres de sopa de machá! Botou machá aí? Botei! O que mais? É duas colheres de sopa de açúcar! Depois, é duas colheres de chá de fermento, químico! O que mais? É uma pitada de sal! Mistura o seco! Já estou fazendo sujeira! Tá, então agora, no outro bol, a gente mistura os líquidos! Eu vou abrir aqui pra você, ó! Olha aqui, more, meu ovo! Ai, tu conseguiu abrir o ovo com uma mão só! O que mais? Três quartos de leite! E o óleo de girassol! Misturando! Tô misturando! Vamos bater junto! E agora nós vamos juntar os dois! O que que é melhor, é botar o seco no molhado ou o molhado no seco? Acho que o molhado no seco, né? Nossa, tá bonito isso aqui! Olha! Na verdade, a minha massa tá até um pouco líquida! Eu preciso de mais farinha! Você quer farinha? Peraí, eu vou te passar! Pega aí! Tá, por favor! Obrigado! Lá vou eu! E outra vez vou! Ai, Brasil! Acho que vai dar, hein! Deixa eu ver! Virou? Vou virar! Vira! Vira! Vira a minha! Vira! Ai, que amor! Olha, olha que tô dourada essa! Ai! Olha! Olha, minha filha de panqueca! Ai, nossa! Ficou muito lindo! Sabe o que ficaria bom aqui em cima dessa panqueca? Um creminho branco! Mas tem creminho branco na receita! Vamos fazer! Tem! Vamos fazer, então! Então a gente vai usar 150 gramas de cream cheese. E de açúcar, vamos colocar umas duas colheres de soco. Leite! O teu ficou mais grossinho que o meu, eu acho. É, o meu tá bem grossinho, ó! Ah, o meu até que... Acho que acertei o ponto, ó! Gente! Nossa! Olha como ficou o meu! O teu tem morango, o meu tem hapster's berries. Vou comer! Hum! Gostei! Nossa, muito bom! O amargo da panqueca é quebrado pelo docinho do creminho. Ai, Mori, a gente tem que fazer isso mais vezes! Mais vezes, eu também acho. Agora você é que tem que me mandar alguma coisa, hein? Sim, pode ter certeza que eu vou retribuir o presente. Ah, deu pra matar a saudade um pouquinho, né? Não, eu tô louco de saudade. Que bom ficar esses momentos contigo, Sano. Eu vou levar lá um pedacinho pra minha mãe agora. Vamos se falando! Beijo! E tchau! Tchau! Tchau!